Vamos lá então, vamos para o Skype aqui, só para a gente deixar tudo certinho, obrigado, nós vamos falar com o Jorge Madeira, que é especialista em economia pela UNB. Professor, seja bem-vindo, sempre uma satisfação falar com o senhor, toda vez que o senhor vem, é uma aula, e hoje eu já começo te passando boa tarde com a pergunta difícil, de onde vai sair todo esse dinheiro para custear a nossa agricultura, hein? Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é bom revê-lo, é bom rever a Samanta, que eu vi alguns dias atrás. Vamos lá, veja bem, você está falando de algo próximo a 300, 400 bilhões de reais, por uma economia de quase 3 tri, de um orçamento imenso. Se você fizer um esforço e abrir mão de certos apadrinhamentos que existem na distribuição de recursos públicos para certos setores menos relevantes, mas que têm sido muito bem contemplados, os recursos existem, não vai ser por falta de recursos, se bem usado, que o Plano Safra não será apoiado. Então, acho que nós devemos eliminar essa pseudo-desculpa que o Plano aumentou muitos recursos para a agricultura, esse montante é muito elevado, é muito aquém daquilo que a agricultura brasileira, em particular, certos segmentos da agricultura brasileira contribuem para o emprego, para a renda e para o produto interno bruto do Brasil. O dinheiro tem, é só procurar com carinho, é só escolher quem tem mérito de gerar riqueza, de receber apoio. Muito bem, muito bem. É bom lhe ouvir, porque a gente acaba ficando um pouco mais otimista. Eu queria ir direto na questão da sustentabilidade, eu sei que o Tiago depois vai querer falar do juro, mas eu quero falar da sustentabilidade, professor. Nós sempre tivemos, e aí nas nossas conversas, nós sempre tivemos uma opinião muito comum, que é a sustentabilidade como valor agregado, a conservação aliada a um ganho econômico. Nessa sinalização de diminuir juros para as práticas sustentáveis da agricultura, o senhor vê um caminho para realmente essa valorização econômica deixar de romantizar a questão ambiental e trazê-la para o campo da economia? Samanta, há muitos anos, muito mais anos que vocês dois têm de vida, eu repito que o problema ambiental é fundamentalmente um problema econômico. As causas são muito econômicas, muito financeiras, e as soluções ou vão passar por estímulos econômicos, estímulos financeiros, ou então vai ser uma corrida eterna atrás de pseudos bandidos e de pseudos pouco esclarecidos. Então, o plano vai numa direção correta, explicita a sustentabilidade. O problema que eu acho é que, primeiro, está muito centrado no tema da moda, que é o tal do carbonos, é quase carbono. Está no discurso, quando você vai ler, onde eles estão pensando em reduzir emissões, ou pelo menos aumentar a capacidade de evitar essas emissões, o plano tem uma certa contradição. Número um. Segundo, o montante de recursos para... Mudou de nome, já não é mais Plano ABC, agora é Renove Agro, ou algo parecido com esse nome. Os recursos alocados estão um pouco aquém daquilo que, se nós queremos efetivamente criar uma racionalidade econômica no trato da questão ambiental, os recursos precisam ser um pouco maiores ou bem maiores. Vou dar um exemplo concreto. É ótimo falar de recuperação de pastagem, porque tem efeitos diretos e indiretos em termos de sustentabilidade. Primeiro, que o Cerrado Brasileiro, a região onde nós estamos, tem uma área muito maior de pastagem degradada do que tem de uma área plantada com soja. É quase três vezes maior a área de pastagem degradada. Se nós vamos recuperar e vamos incentivar a recuperação de pastagem degradada, uma decisão sustentável fantástica, nós também vamos desestimular a busca de áreas virgens para serem desmatadas para novas pastagens. Só que tem que, quando você olha os recursos para isso, o prazo de carência, dá um prazo de carência aqui de oito anos. Uau! Oito anos! Mas tem que pagar tudo até o décimo segundo. Em 1978, nós criamos um Plano Nacional de Conservação do Solo que já dava um prazo de pagamento de 15 com sete anos de carência. Então, lá atrás, o cálculo era para recuperar solo, para recuperar pastagem. Nós precisamos de um prazo longo, precisamos de um juro pequenininho e precisamos que o processo de recuperação efetivamente se materialize e isso toma alguns anos. O cálculo aqui está em torno de seis, sete anos. Eu apostaria mais em algo próximo ao trabalho de uma década. Estamos no sentido correto. Eu acho, de todo plano, os recursos para a sustentabilidade, na minha humilde opinião, foram os mais decepcionantes e as condições, você mencionou, vai ter redução de juros. Meu Deus do céu! Nas condições para reduzir juros, o protôr rural tem que sentar, rezar e prometer, porque depende, entre outras coisas, que o cadastro ambiental rural dele ou dela já esteja analisado. As notícias que vêm do front é que está demorando um bocado para que o setor público brasileiro consiga analisar todos os cadastros ambientais rurais que já foram preenchidos pelos protôrs rurais. Então, estão querendo cumprir o protôr rural, ou puni-lo, ou não incentivá-lo por algo que não depende dele. Depende da burocracia estatal brasileira, que, graças a Deus, é uma burocracia extremamente ágil. Demora algumas décadas para resolver o problema. Então, há contradições. Vamos esperar um pouco mais da regulamentação. Estamos na direção correta. Algumas coisas estranhas. Você disse que vai pensar na sustentabilidade, mas vai incentivar a irrigação. Ótimo, incentiva a irrigação. Mas cuidado com o método de irrigação que você vai incentivar. Se é para usar pivô central sem controle, nós vamos gastar água, paca. É muita água. E aí entra na contradição com a sustentabilidade. Então, vamos ser economistas? Vamos. Vamos calcular custo e benefício. E eu espero que isso comece a ser feito com o devido cuidado. A direção é correta. Está faltando um pouco de aceleração, está faltando um pouco de ingredientes ainda para esclarecer como é que isso vai ser feito. Muito bem. Algumas coisas não dá para ser corrigida imediatamente, como a questão desse prazo que eu concordo plenamente. Quando se fala em recuperação de pastagem e de solo, pouca gente sabe o tanto que a nossa agricultura é regenerativa de solo. E o quanto que esse solo armazena de carbono, a gente não escuta muito falar nisso. Exatamente. Então, vamos ser coerentes. Vamos pensar a sustentabilidade unindo efetivamente nosso conhecimento científico. Ora, para recuperar a pastagem degradada no cerrado, uma das coisas que talvez seja necessário fazer vai ser plantar soja. Porque por ser leguminosa, tem uma série de benefícios em termos recuperação de solo, recuperação de área degradada. E isso tem que ser devidamente casado para que a gente não crie expectativas que não vamos conseguir efetivar lá na frente. Professor, e com relação aos juros, a gente está vendo aí uma tendência de Selic descer mais juros de 12%. Lá no fim, eu não posso pagar mais caro entrando nesse plano safra? Vou acabar com o bando do presidente do Banco Central. Oh, meu Deus do céu! Se eu sou o presidente do Banco Central, eu vou me candidatar a Jesus Cristo no final do meu mandato, porque é, de repente, a culpa é de tudo. Vamos torcer, porque a inflação deságua. Se a inflação efetivamente continuar, é a Selic descer, a agricultura, o agricultor, vai fugir desses juros de 12%. Nós temos que parar com esse hábito, porque achar que o agricultor é burro. Ele não tem nada de burro. Ele sai fazer cálculo, talvez não de uma forma sofisticada, com modelos matemáticos sofisticados, mas minha experiência em trabalhar com o produtor rural é que ele faz o cálculo dele direitinho. 12% numa taxa de inflação decrescente, o juros real vai ser muito grande, muito elevado, para uma atividade que apresenta riscos. Então, mais uma vez, o detalhe é que na tabela que eu tenho aqui, eles usam uma sutileza. Eles não dizem que o juro vai ser de 12%, vai ser até 12%. Então, até mesmo quem elaborou começa a ter dúvidas se houver uma redução na taxa de inflação, se 12% para atividades agropecuárias é algo um tanto quanto pesado. Então, mais uma vez, vamos acompanhar com carinho e vamos... Cuidado, o produtor não vai entrar, como não entrou no passado, em financiamento sem fazer um cálculo direitinho. E 12% para certas atividades, como inflação que vai ser, vamos supor, de 3%, 3% e pouco, é uma taxa de juros real, relativamente pesada e historicamente superior ao que o setor agropecuário foi contemplado ao longo do tempo. Professor, a gente sabe dessas dificuldades e esses juros aí, vou até parafrasear aqui o Silmar, quando o produtor olha ele, falta pouco vir com a lágrima junto, porque é uma situação muito complicada. O que nós podemos esperar disso? A gente vê esses recursos acabando muito rápido. nesse caso específico, com toda essa margem que o senhor citou agora, você acha que o produtor vai agir com mais cautela pensando na próxima safra, principalmente nesse ano que nós temos aí o El Ninho e pode complicar ainda mais a safra? Por gentileza, o que nós criamos, ao contrário de um período recente, onde o agropecuarista brasileiro foi chamado de fascista, não me lembro por quem, pelo menos o plano safra foi coerente, deu ao setor agropecuário a sua importância em termos de não reduzir, muito pelo contrário, ampliar o plano safra. Mas nós também sabemos, e você sabe muito bem disso, que a agropecuária brasileira, ela se financia, ela tem formas de buscar recursos por outras fontes, que não apenas o plano safra. Então, agora, todos eles, tenho certeza absoluta, estão sentados olhando as diferentes alternativas de financiamento, as diferentes perspectivas para as suas lavouras, para as suas atividades produtivas, e aí vão olhar para o que está sendo colocado na mesa, acredito que será usado, vão buscar, mas vão buscar com cautela. O horizonte, em termos do que vai ser o planeta, vai ser o mundo, a atividade econômica mundial, no futuro próximo, ainda está um tanto quanto nebuloso. E dentro dessa neva, o produtor rural, como eu já disse e vou repetir, ele não é burro, ele sabe fazer um cálculo, além de não ser burro, parece que agora temos um consenso que também não é fascista. Então, vamos caminhar na direção de efetivamente dar ao agro o apoio que ele tem que ter pelo risco da sua atividade e historicamente ele tem respondido com safras crescentes, com produção cada vez maior, com saldo de balanço comercial e alimentando esse povo todo. Quer dizer, é maravilhoso você falar mal do setor agropecuário quando você entra no supermercado e as gôndolas estão todas cheias, todas lotadinhas. Aí é fácil. Eu quero ver em outros lugares do planeta, inclusive alguns que eu morei ao longo da minha vida, onde você entra no supermercado e tem várias gôndolas que estão vazias por falta de produto. Então, por gentileza, calma, vamos fazer os nossos cálculos, o que for possível ou ajudar, mas acredito que mais uma vez a agropecuária brasileira vai dar a resposta que historicamente ela deu. Vou produzir mais, vou gerar renda, vou gerar saldo, balanço e pagamento e vou contribuir para que esse país consiga ter uma certa calma social apesar da grande desigualdade que ele tem. Está certo, e é isso que nós esperamos de fato. Professor Jorge, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, mas eu quero te fazer um pedido, não demora a voltar não, é muito bom conversar com o senhor, venha mais vezes. Eu agradeço o convite, como disse uma vez uma aluna para mim, professor, além de dar aula, o senhor faz alguma coisa de útil na vida? E eu respondi, não, eu sou totalmente inútil, eu só sei dar aula, orientar meus alunos e escrever meus artigos. Então, nisso, quando convidar, acertando o horário, eu estou sempre à disposição de vocês e em nome do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado.